E aí Isso é um pedaço dela De mais sete perfeitos De água, fartura Beleza, vida Olha aí Olha Vamos terminar aqui o trabalho Olha aí Eu queria pegar mais do lado Mas eu coloquei Dá uma olhada aqui Fazer duas horas e meia aí na rua Você pode continuar escorregando Você pode ficar aí levantando Você pode ficar aqui, ok? Você pode ficar aqui, ok? É Escorregazinho, porque escorrega muito Olha, olha, olha aqui Eu ando escorregando, na verdade Eu não ando, eu escorrego Olha aí Escorrega mais doido Tá, olha o vinho Tem um buraco no vale Deixar aqui novamente O chão Escorregão aqui, mano Eu vou bonito Eu vou bonito aqui, ó Olha aí Segurando aqui, ó Mas olha, olha esse negócio Olha, olha aqui, ó Tá vendo aqui, ó Isso é uma pedra Mas é uma pedra só o lodo puro, ó Eu faço a agulha, ela quebra Se eu põe o pé Se eu põe o corpo mais duro Se pesando, assim, pra fazer as coisas Aí eu escorrego Escorrego bonito, mano Chega Vamos cuidar do sunset e cachoeira Eu acho De Shimura As belezas de Itikoku Tô em... Nossa, como é que chama aqui? Esqueci, cara Se nome da cidade Ai, gente Tokushima Tokushima aqui Tokushima Vamos lá Tô Já é Rapaz Não engana Não engana Não engana Tá com 3 minutos aqui É o Master Shimura Tanto que eu lembro do Japão Ó, pessoal Tá aqui nesse Uh, cerrado?